Vou contar pra você o que eu fiz pra ganhar esse kit gourmet num lugar bacana, não paguei nada, assiste o vídeo até o final Diário do Presil.com Fala aí meus amigos, bom dia! Conforme prometido no vídeo passado, como ganhar dinheiro com cupons e descontos assim em viagem Que é uma série de dicas que eu vou dar pra vocês, pra quem quer viajar economizando, ganhando dinheiro, ganhando cupons E são muitas coisinhas que eu faço pra ajudar o nosso dia a dia, pra economizar, pra juntar aquela graninha pra viajar Mesmo quando em viagem também São coisas do dia a dia que você pode estar fazendo aí, apenas deixando a preguiça de lado E agora vamos na prática, mas pra isso eu preciso ir lá pro computador Let's check it out! Vamos lá, irmão, vamos trabalhar Olha que lugar bacana esse aqui, cara É um call working Hummm Dá ler, mano, um café tinto colombiano, que passa? Não, é brasileiro mesmo, é bom também Geralmente, quase toda cidade As principais tem um No seu shopping, ou hotel Hostel, sempre tem um call working lá É onde as pessoas trabalham em conjunto e compartilham as coisas Internet, cafezinho, uma água Toda a estrutura Ar-condicionado É bacana que só isso aqui, cara É bem estruturado mesmo Você não pode, tem que ficar em silêncio, né? Porque as outras pessoas também vão estar trabalhando em silêncio Só que eu tô sozinho aqui Hoje é Natal, tá todo mundo de ressaca e eu aqui trabalhando Produzir conteúdo gratuito com a Rosteira, mano O que passa? E outra que eu tenho que acostumar com esses ambientes, né? Vai ser minha casa, minha área de trabalho pro ano que vem aí A minha volta ao mundo já tá programada pro ano que vem E eu vou usar muito esses ambientes E como eu já falei aí nos meus e-books Que eu lancei essa semana passada aí no vídeo Espero que tenham gostado Se já baixou o seu, baixa aqui o e-book gratuito Eu vou deixar no link da descrição aqui América do Sul, o guia mais completo Feito por quem realmente viajou por todos os países na América do Sul Sozinho, mais de uma vez Onde eu ensino tudo pra vocês De planejamento de viagem E tem os outros dois e-books aí também Pra complementar ainda mais o seu O seu expert em planejar sua própria viagem Economizar seu dinheiro e aplicar na sua própria viagem, viu, cara? O ano que vem eu vou tá me lançando no mundo aí Ah, eu vou fazer um vídeo ainda só sobre isso, tá? Eu espero que lá pra janeiro, fevereiro Esse vídeo já vai tá no canal aí Eu vou explicar tudinho Vou abrir o jogo Por que que eu tô saindo do Brasil Por que que eu tô indo embora O que que eu vou fazer O que que deu na minha cabeça Eu vou fazer uma loucura dessa, né, cara? Já se inscreva no canal aqui E ative o sininho, tá? Ah, outra coisa que vale a pena falar É não só pra esse canal Mas pra todos, inclusive Se você é inscrito em um canal E não tá recebendo notificação Às vezes você tá vendo esse vídeo aqui E é inscrito, mas não sabia dele Não recebeu notificação Entra lá nas configurações do seu YouTube Vai ter alguma coisa lá de notificação Desativada lá Pra receber por e-mail, tá? Ativa lá Dá uma olhadinha também Se mesmo assim não resolver Vai lá no meu lá Onde é que você escreveu No botão inscrever Vai tá inscreve-se Não clica em desescrever, hein, mano? Que passa, hein? Clica lá lá do ladinho Tem o botãozinho do sininho Você clica nele E ativa Se ele já estiver ativado Você desativa ele E ativa de novo Tipo, dá um refresco Acorda, YouTube O que você tá fazendo comigo? Eu acho que é Esse é um dos motivos Que apenas um ou dois por cento No máximo dos meus inscritos Estão assistindo os meus vídeos Cara, isso é É uma lástima isso Eu queria que todo mundo Tivesse aí inscrito Tivesse mais assim Assistindo e tal, né? Mas eu acredito que é porque Isso aí O YouTube não tá integrando Essas notificações pra galera aí Hum Tá, mas vamos ao trabalho, né? Vamos ao que interessa Sobre cupons e descontos As viagens As coisinhas que eu faço Pra ganhar um dinheirinho De grão em grão Que galinha enche o papo, né, mano? Então, aqui já na tela do computador Vamos lá Você vai acessar o diário do prezi.com, né? Tá todos aqui A página principal Tal, tal, tal Tem duas formas de ser acessado Meus cupons Ou aqui nos recentes aqui Você vai ter aqui, ó Ganhe cupons ou descontos Assim viagem Ou você vai ver aqui Nos menus aqui em cima Dá uma olhadinha um por um Navega certinho Que o tio fez com muito carinho Para os teiros, mano Tem até um café com prezi Aqui, ó Eu nem gosto de café, né? Mas então Aqui em dicas e perdíveis Você vai ver aqui, ó Cupons e descontos Clica nele Tá? Vai abrir essa página Então aqui, ó É... Aqui eu falo algumas coisinhas, tá? Primeiro Eu não tô vendendo nada, tá? Esse aqui Você não tem que gastar Nenhum dinheiro aqui É... Outra coisa que vale a pena Salientar aqui É que essa página aqui Eu vou estar sempre atualizando ela Esses links que eu vou passar aqui Você tem que clicar nele E usar ele Usando esse link Que eu vou colocar aqui Vamos começar aqui pelo Booking Deixa o booking ali Deixa aqui nessa página aqui, ó O booking Se você tem que reservar um hotel Por que não fazer isso Ganhando um descontinho E ajudando o prezi Com uma porcentagem também, né? Você não vai pagar nada mais por isso Vai ganhar um desconto, né? Basta você clicar aqui nesse link Usando o... Esse meu link aqui certinho, tá? E por que que eu falo pra vocês Que não pode apenas Abrir o book E ir lá e fazer sua reserva? Porque você tem que clicar nesse link E usar pra aparecer isso aqui, ó Esse código que geralmente Eles vão ficando rastreando E vai validar o seu cupom, tá? Se você vier aqui Tá vendo que a página é a mesma, né? Se você vier ali Tirar isso aqui, ó E abrir só o booking.com Abriu o mesmo site É a mesma coisa, cara Só que você já perdeu o direito De ganhar um descontinho Sacou? Então Esse é o booking O Hostelworld É a mesma coisa do booking Eu uso o Hostelworld pra... Pra... Ele tem mais opções de hostel, né? Como o próprio nome fala Porque isso aqui é usado muito Lá na Europa, na Ásia Quer ganhar 350 reais Na sua hospedagem da Airbnb agora? É só você clicar nesse link aqui Instalar o Airbnb pela primeira vez Ativar e pronto Pai Boa Só que deixa eu fazer uma demo Como eu não gosto de clickbait Nem ficar enganando ninguém Que esse negócio de ganha dinheiro Com a internet Só pra fazer você clicar E instalar, não Só que quando eu já li Os asterisco pra você Eles mudaram isso aqui Essas coisas vivem mudando Então por isso que eu... Quando você clica aqui, ó Vai abrir essa tela Tá vendo? Você faz seu cadastro, né? Eu fui ler isso aqui E já não tá tão bem assim mais, ó Pra você ganhar os 300 reais Pelo que eu entendi até agora Você tem que gastar 6 mil reais Pra ganhar esses 300 É muita coisa, né, mano? Quem que vai pagar 6 mil pontos Em hospedagem? Essas coisas estão sempre mudando Provavelmente quando você tá Vendo esse vídeo Já não vai ter isso aqui Mas de qualquer forma Você vai ganhar Se você tem que alugar um Airbnb Fazer seu Airbnb pela primeira vez Por que não fazer isso ganhando? Entendeu? É onde eu quero chegar? É isso Seguro promo, cara Olha só E seguro é o seguinte Não viajem sem um seguro A primeira despesa que você vai ter na sua viagem É isso aqui Não abre mão dela, cara Mas não economize com seguro barato, cara É uma economia porca Igual eu já expliquei nos e-books Que eu coloquei aqui na descrição Pra você baixar o gratuito Você vai entender o que eu tô falando Ele é mais pra mochileiros e afins, né? Que não cobra esporte com aventura Que é motociclismo Essas coisas todas Pra fazer um seguro Se você vai viajar de moto Aí eu já recomendo Não pegar esse seguro promo aqui, tá? Vai direto lá no site do mototour.com.br Do Everson Assunção O famoso lá Que é o cara que faz seguro Pra essa galera de moto todinha aí Vamos pro Uber, cara Se você não conhece o Uber Não instalou Apesar que eu acho que todo mundo hoje tem Uber Instala o Uber usando isso aqui O meu link Clica nele, tá? Você pode ir direto Deixa eu ver aonde Vai direto no seu celular Acesse o blog do Prezi Que é o site do Prezi no celular Clica aqui em Uber Vai abrir essa janelinha aqui, ó Tá? Você faz o cadastrado Pelo seu celular E pronto Você já vai ganhar um descontinho Na sua primeira viagem Bacana, né? Agora eu tenho esse aqui, ó Shellbox Cara, esse aqui é aquela outra máxima Que eu sempre faço Você tem que abastecer seu carro Sua moto Caminhão Por que não fazer isso ganhando? Isso só funciona pelo celular, tá? Acesse o celular E clica nesse link aqui, ó O meu link Ele vai abrir um site do Shellbox Aí o site vai te redirecionar Pra você baixar o aplicativo Tá? Você escolhe se é iPhone ou Android O meu é Android Você vai instalar o aplicativo Vai cadastrar seu cartão de crédito Bicho, esse aqui é muito doido Eu considero esse aqui, ó Hoje, pra mim Um dos melhores Pra quem quer ganhar Mais de uma vez Mas como assim Pra você ganhar mais de uma vez? Você instalando por esse aqui Cadastra o seu cartão e ganha, certo? Você já ganha de cara 10 reais no desconto Esse aqui de vez em quando Eles mandam mensagem Às SMS, ó Abasteça hoje Nesse domingo E ganha 5 reais agora Aquela coisa toda E aí você vai ganhando Às vezes, ó Ganhe 15 centavos A cada abastecimento Válido pros próximos 30 dias Depois que você instalar Você cria o seu próprio link E manda pros seus grupos De WhatsApp Seus amigos Você também vai ganhar por isso Ele vai ganhar 10 reais E você também E abasteceu Você vai ganhar pontuação No próprio aplicativo Depois você pode trocar ele Por desconto no combustível Ou milhas Da Gol Cara, eu achei isso Fantástico, cara Por quê? Porque eu também Coleciono milhas, né Smile, milhas Junto essas milhas tudinho E vendo Pra Hot Milhas Ou pra Max Milha Ou que tiver pagando mais Ganha, cara É só você querer Deixar a preguiça de lado Quando abastece Você ganha a pontuação Que pode trocar por milhas Ou desconto Você ganha Mandando pros seus amigos Seu cartão de crédito E te dá pontuação também Quando você gasta Entendeu? Sacou a parada? Aqueles pontos de cartão de crédito Gente, não troca Naquelas mercadorias Que eles sugerem No site deles, não, tá? Investe em milhas Que é mais negócio pra vocês Sim, já estudei isso tudo Aí outra coisa Se você abastecer com Shell Ou V-Power Você ganha em dobro, tá? Shutter Stock Nunca ouvi falar nisso, Chris O que é isso? É de fumar Folha de coca estragada também? Não, não é, gente Esse aqui É onde você vai vender Suas fotos Você vai criar sua conta Usando esse meu link Aqui, ó Você vai clicar aqui Vai abrir Vai dar um sign up aqui, ó E criar sua conta lá Usando, né? O meu link e tal Pra você ter direito A ganhar os cuponzinhos Descontos O dinheirinho lá De crédito já na sua conta Beleu? Ou se você quiser comprar fotos E tal Você pode olhar aqui O meu portfólio Aqui é o Diário do Brasil Eu já tenho minhas fotos Que eu coloquei pra vender lá Algumas eu já vendi Outras não Wordpackers Cara Faz muitos anos Que eu já conheço O Wordpackers Tem basicamente Um work exchange Com três tipos de viagem Você pode fazer Intercâmbio de trabalho Onde você troca Sua hospedagem Por trabalhos diversos Arrumar quarto É bartender Fazer fotos e vídeos Que é o que eu pretendo fazer É trabalhar na recepção Gente, é tudo Serviço e moleza É troca de experiência Onde você oferece Seu tempo Em troca de algo Que não seja dinheiro É bacana Tem muita gente Usando essa filosofia De vida hoje em dia Outro tipo de viagem É projeto ecológico Que também tem crescido muito E a minha Uma das minhas Principais Que eu quero trabalhar É isso aqui Impacto social Trabalhar em ONGs Escolas Dar aula de inglês Pra crianças Lá no Nepal Na Vietnã No Cambórdia Eu vou clicar aqui Ó Viu aqui Você tem um desconto Lindão Na sua mão De 10 dólares Cara Não é 10 reais não Se não me engano É 50 dólares Anual Anualidade aqui Aí é com 10 dólares Que eu vou te dar Pra você De desconto Cai pra 40 Esse aqui Se eu for hospedar Esse aqui Você gasta muito mais Do que esse aqui Por um ano Get your guide Cara Você já chegou Numa Paris da vida Também não Pega o seu aplicativo Abre o seu get your guide E na hora Você vai descobrir O que fazer Em tal lugar Você vai clicar Aqui nesse link Vai fazer sua conta Usando o meu link Pra você ganhar os descontos Que uma das grandes Vantagens que você faz Com o get your guide É fazer o passeio Na cidade ali Com um guia nativo Né cara Que é a pessoa Que faz toda a diferença Ali pra te ajudar Vamos falar do iFood agora Você quer ganhar agora 15 reais Da sua primeira conta Do iFood Instala o iFood Vai lá Coloca o seu código Usando esse aqui Esse meu código Aqui você já ganha Mas tem que ser Conta nova Uber Eats É a mesma coisa Você vai instalar Aí aqui Você tem que usar O seu celular 99 food Cara Esse aqui me deu uma raiva Eu perdi Meus 25 reais Que eu ganhei Cara Eu não sabia E vale a dica Deixa pra você instalar Esses treinos No dia que for usar Porque eu não sabia Aí eu instalei E o bobão aqui Deixou né E aí fui usar Na sexta-feira Pão Venceu Espirou Só valia Só valia por dia Mas eu fiquei De lado Remessa online Isso aqui é pra quem Faz transação De um banco pro outro Pro exterior Essas coisas todas Não vou entrar muito Em discussão com isso aqui Não Porque eu acho Que não é muita gente Que usa Eu uso o remessa online Mas pra receber O meu 100 dólares Do AdSense Do YouTube Que eles me pagam A cada trimestre E tal É o tanto que o YouTube Me paga A cada semestre Dá mais ou menos 100 dólares A cada vez Aí eu uso isso aqui Que as taxas É bem melhores Que a TransferWise AliExpress Isso aqui também é massa Isso aqui eu acho Que é o menos Clickbait de todos Você realmente ganha Quando você clica E instala Usando isso aqui Tipo Você não tem AliExpress No seu celular Quer ganhar 144 reais Agora pra você comprar O que você fizer No mundo Mas já te falo Que tem outro asterisco Aqui que depois Eu quero até arrumar Olha lá 144 reais Uma obra 130 reais Eles já mudaram Tá vendo Por isso que eu falo Que você tem que ficar Atualizando né Mas meu Assim são 132 Esse pau né mano Quem que não quer ganhar isso Lá onde é que eu trabalho Eu falo pro povo Eu chego pro pessoal Lá e falo assim Pô Você quer ganhar 144 reais agora Pra você comprar O que você quiser No AliExpress Ele fala Opa Quero demais Mas na hora Que você fala pro cara Que você tem que instalar Um aplicativo Que ele tem que colocar Clicar em pegar Depois criar sua conta Ele já começa Com aquele negócio Ah não Vou deixar pra depois Não sei o que Não mano Não seja essa pessoa Gente Seja ativo Seja proativo Seja aquela pessoa Que tem o mesmo Hashtag meu Meu dinheiro Não é lixo Uma outra coisa Que não tá muito descrita aqui Mas que vale a pena Ser dita também É que existem outras formas De você ganhar dinheiro Também pra te ajudar Nessas paradinhas aí Igual quando eu tô em casa Eu uso muito cartão de crédito Cara Uso muito Claro Cuidado com os porém Na da Receita Federal Pra você declarar Que ganha um salário De meio Dois e meio Mas na verdade Tá gastando Dez mil Por mês Cuidado com isso aí Eu acho muito errado Aquelas pessoas Que falam Que é errado Ter cartão de crédito Que eu vou cortar Meu cartão de crédito E jogar fora Que eu não sou a pessoa Pra ter cartão de crédito Que cartão de crédito É isso É aquilo Não Errado é a pessoa Basta você ter responsabilidade E saber conduzir A sua vida financeira Com muito bom senso Que você vai ganhar com isso E o cartão de crédito É a mesma coisa Quanto mais você usa Mais você vai ganhando Pontuação E depois você troca Essa pontuação Né Hoje eu posso te falar Eu prefiro trocar As pontuações Do cartão de crédito Em milhas Da Smile Go Que é o que tá dando mais Não troque Os seus pontos De cartão de crédito Aqueles catálogos De produtos Que eles mandam Pra vocês lá Por e-mail Aquelas coisas Aqueles lá Eles só ganham Aqueles lá A outra dica Que eu dou Do seu cartão de crédito Vai juntando 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 Deixa pra trocar As pontuações Geralmente na Black Friday Todo ano Cara Esse ano Eles deram 60% a mais E eu ganhei Bastante por isso Eu já tô com 45 mil pontos Na Smile Go Que eu vou vender depois Vai dar uns mil Conta mais ou menos E vou fazer minha viagem Ajuda na minha viagem Do ano que vem Massa né Procure o cartão de crédito Que te dá mais pontuação Por dólar E principalmente Cartão sem anuidade Mas é isso E aí acabou O site Que irmão Mas espera tio Você tá saindo E não contou nada Pra gente aí Do cafezinho Gormir aí Conta pra nós Qual que é o segredo Calma gente Cartão fidelidade Gente Todo estabelecimento Tem um tipo De cartão desse Cartão fidelidade Ou aplicativo Fidelidade Ou CPF Que você cadastra Lá e ganha É um tipo de fidelidade Que a cada X Vezes que você Comia no lugar Você ganha O último lá Depois que preencher Tudinho lá Você ganha o último Por que não comprar Comia no lugar Ganhando em troca É uma forma Que nós viajantes Que ganha pouco Temos pra colocar A nosso favor E tipo Se eu fosse pagar Eu iria pagar Uns 15 reais Isso aqui Tá beleza É caro É cafezinho É caro Mas é aquele negócio Você sai um pouco Da rotina Do seu dia a dia Só de trabalho Casa TV Às vezes uma vez Por mês Isso aqui Não vai te matar Fazer isso aqui E durante o tempo Você já vai Adquirindo Vai aumentando Seu cupom fidelidade E uma hora Você ganha É assim Aí você ganha aqui Ganha ali Ganha lá É de grão em grão Que a galinha Enche o papo Você vem com amigo Vem com a namorada Vem com o namorado Vem com sua mãe Com seu pai Sei lá quem Ou então Vem pra ler um livro Descontrair Sair um pouco Da rotina Nem tudo na vida É só motociclismo Nem tudo na vida É só andar de bicicleta Ou andar de carro Ou fazer trilha Ou correr É bacana Um ambiente gostoso Agradável Então é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Passei muitas dicas Claro que não passa 100% Por isso que eu vou deixar O link aqui Na descrição desse vídeo E passa aí Pra seu amigo Que precisa ver Essas dicas também De viajar barato Ganhando pouco Tem sempre uma coisa Que a gente está aprendendo Aprimorando Aqui e ali E você Eu quero saber de você Deixa aqui nos comentários Desse vídeo O que você faz Uma ideia aí Pra você usar também Pra ganhar Cupons de desconto Ou alguma coisa Ou alguma coisa Pra angariar E ajudar Lá dos meus ebooks Inclusive eu deixo um ebook Gratuito pra você Também na descrição Desse vídeo Sobre planejamento De viagens Quero você lá Comigo Faça você mesmo Seu planejamento De viagens Evite gastos Com terceiro Tudo economia Lá tem sobre viajar Barato Tudinho Como eu já expliquei Está tudo lá Nesses ebooks Valeu Abraço Dale E bora rodar Tudinho